Quer ter a chance de aparecer aqui no canal. Para mais informações, me chamar no Instagram. Soca com amor, soca com carinho, soca com amor. Vou passar, em Saquarema eu vou pra Marulã. Vem das cretina, tudo vem jogando. Rio de Janeiro é o meu lugar. Vem de semana, para as cretina que é bruxa na reta. Só não me acompanha. Vai ter que descer, vou me segurar. Se não me encara, se não vou me apaixonar. Não é só por você, a luz do ar. E as estrelas acompanham esse amor. Vai ter que descer. DJ Caio, mec, mec. Leve elas pro noite. Mete de copão na mão. Se tem pino, vou dar tapa. Tô de copão na mão. Se tem pino, eu vou dar tapa. Toma tapa, toma tapa. Para o vento aglota. Toma tapa, toma tapa. Sarra na aglota. Ganhou de fim. E aí, você vai morrer do DJ Caio. Fazer voltado, que louco. Sua espécie. Tá se garantindo muito, sobe o morro e vem. Na base eu te mostro que o neném não é neném. Ele te bota, ele te soca. Ele te bota, ele te soca. Se tá... Fica aí, Yuri 22, o mais brabo da tapa. Já, 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 já. Fazer volta. A mensagem já tá dada. E hoje eu quero... Brinca com a sua boca. Faça o playground de horas toda. Vem, vem, mas vamos. Vem, vem, mas vamos. Vem comer na minha mão Tá, então vem mulher Quero ver se tu aguenta Bola gostosa e quer fazer careta Que a sua bandida irmã Mama sua nifeta Tenta porra orelho, mas vem sem fazer careta Tenta porra orelho, mas vem sem fazer careta Vai ter que descer, vou me segurar Se não me encara, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham esse alma Vai ter que descer Que eu peguei, mó viagem Sem massagem Na maldade Mó de bandida selvagem Se você quer um pente É só vir pra cá É só vir pra cá É jacaré, jacaré Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Você que pediu Safada Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma É amor O duplo cidade Eu não tenho carro Não tenho teto E se ficar comigo é porque gosta Do meu Ha, 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 ha Lepo, lepo É tão gostoso quando eu Ha, 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 ha Pulé, pulé, pulé Vai E hoje eu quero Brinca, corta a boca Faça o playground A noite toda Vem, vem, mazum Vem, vem, mazum Comer na minha mão E hoje eu quero Bandida selvagem É que eu peguei Tá lendo no meu portê De babo no meu disfarce E tem que ter Um terrier no baileiro Putaria dormiu Você tá em fuzil Quebra o quadril Empina, amor Fumadinho, moleque no viço Pra safar Ninguém te contou Maneiro Ou então magrinho E de lousa Ou marputou Que começa aqui Acaba aqui No ataba Que joga o pô E, e E na santinha Não me dá favor Agora não sai do meu pé Sou o que cê gosta E que sua amiga quer Se você não quis Minha gata é, já é, já é Mas fica ciente Que foguete Gota meu suco Mandando mensagem Lá gritando Bora, viu Vai ter que descer Vou me segurar Se a ti não me encara Se não vou me apaixonar Não é só por você A luz do ar E as estrelas acompanham E se amar Vai ter que descer Você é nova Eu vou com o chão A câmera do velho Eu vou com o chão Eu vou com o chão Acaba o balão professor Não te contei Ela me chamou Do tempo Sua chata Vai passando a mão A machina Vou, 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 passando Em Sacuarema Eu vou pra Marulã Vem das cretina Tudo vim jogando E de janeiro É o meu lugar Vem dia de semana Vem das cretina Que é brechana É, tá Só não me acompanha Felupi lança pra ela Essa treva é assim Parecia tempestade Tanto raio que brotou Parecia tempestade Tanto raio que brotou E soca com carinho Soca com amor E soca com carinho Soca com amor E soca com carinho Soca com... Soca com amor Oh, come, eu dou venga Vou, vou, vou Tentando Tentando Abra pro bailão começou Deu de cantinho Ela me chamou Pro perco Ta sol tá Vai passando a mão A machina Tchala, tchala Tchala, mamãe 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 Eu tava botando em caixa, dano, botando encaixado, depois eu tava botando encaixado, é muito brabo Ficar enlouquecido, depois você vai embora Pula Ha, Talane, botando encaixado, ele foi botando encaixado, depois eu tava conga Toma em caixa, dano, botando encaixado, ele foi botando encaixado, eu событи myself as brabo E o ensino não retornou, volte logo, volte mais mais mais, Saya WAN full of 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 да vai ter que descer Vou me segurar, se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham e se amar Vai ter que descer Olha Senta com força, senta no macete Felope lança pra ela, essa terra vai assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Parecia tempestade, tanto raio que brotou E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho, soca com amor E soca com carinho, soca com carinho Por cima Vai ter que descer Vou me segurar Se não me encarar, se não vou me apaixonar Não é só por você, a luz do ar E as estrelas acompanham e se amar Vai ter que descer Vou me segurar Rebola de novo, gostosa pro Silva, cabelo Jogo rapidão, no meu paredão Brota do macete, nunca faz a posição Tá ligado que o boizinho soca com vontade Na maldade, só botar da violeta na pressão Jogo rapidão Já inventaram? Vem, vem DJ, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de... Pula Que tão, que tão bem Te taco, te taco, te toma piranha A onda agora é A onda agora é Olha o disco Vem, mulher A menina com a pepeca de boneca Com a cara de saber que hoje eu quero fuder Eu chamei ela pra roça e ela me pediu assim Roça, roça em mim Roça, roça em mim Tira o chapéu e a bota e me bota gozoso Roça, roça em mim Roça, roça em mim Vem, mulher 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 Obrigado.